Bom dia galerinha, hoje dia 3 de novembro 2014, são 8 horas e 23 minutos, estou aqui na portaria do cliente aguardando o descarregamento cheguei ontem, tranquilo, estamos aqui aguardando agora para descarregar nem arrumei ainda minha cama aqui ainda, se não sei, fica sendo cueca então galera, eu estou fazendo esse vídeo porque eu vejo o seguinte, tem muita gente que vive falando tem carteira aí, não tem oportunidade, não é muito simples também se coloque no lugar de um patrão, você tem aí um caminhão com valor de 500 mil, meio milhão de reais e você vai largar na mão de uma pessoa que nunca viajou na estrada pega esse caminhão e vai lá para o nordeste e você não vai arriscar só o caminhão o caminhão vai ter seguro, tudo, mas você vai estar pondo muita coisa em jogo você vai estar pondo exposição à família da pessoa você vai estar pondo o patrimônio da empresa, você está arriscando o cliente você vai estar arriscando a vida do motorista, a vida dos outros então, vou fechar aqui para não fazer muito barulho então a situação é essa, o que eu digo, tem que fuçar gente é muito difícil você conseguir aí pegar um, tirar a carteira aí hoje e amanhã você está viajando na estrada, por mais que você saiba dirigir você tem que começar ali por perto de casa mesmo você pega um micro-ônibus, você pega um caminhãozinho e vai puxar barro pega um outro para puxar um ônibus e você vai tentando por ali por perto, vai pegando experiência ali se tiver oportunidade de viajar com alguém que tem experiência, vá viajar tira um tempo, principalmente se você não tem um emprego e está aí esperando uma oportunidade procura ter amizade com alguém, procura viajar com alguém para conhecer um pouco a estrada, para dar uma cambiada nas retas e a humildade, como eu sempre digo sempre a humildade perguntando como é que é, como é que não funciona ah, mas é difícil trocar de marcha pô, não vou dizer que é fácil para quem começa assim, ver aquele câmbio ali aquele monte de marcha, uma para cima, duas para baixo três para cá, meu Deus, que hora que eu dou uma reduzida que hora que eu dou, que eu ponho uma terceira, uma quarta em que marcha que eu desço, em que marcha que eu subo gente, isso aí é tudo humildade você não pode ter vergonha de perguntar para os outros não pode ter vergonha a primeira vez, uma vez que eu fui fazer um teste era uma transportadorazinha que fazia entrega na cidade e era um voo desse que a reduzida dele é no pé, entendeu você tem que dar um tempozinho no pé ali e ele vai para engatar a reduzida cara, mas puta, pensa em um nós estávamos acho que uns oito ali para fazer teste e estava aquela comunicação claro, evidente que todo mundo ali já não tinha muita experiência e eu perguntei, não, a reduzida é no pé você faz isso, faz aquilo, foi trocando ideias entendeu aí fazer teste, encostar nas doca sempre vai pegando os macetes pergunta para os mais velhos, para quem já tem experiência no começo não é muito fácil não mas eu nunca vi ninguém morrer dando ré você tem que pegar ali, ó e devagarinho, descer se tiver alguém por perto, pergunta desce dez vezes, se for o caso, para lá ver é mais bonito você descer umas dez vezes do que bater lá, nem alguma coisa lá atrás vai lá, dá uma olhada, pergunta vê como é que funciona tenha humildade e vá pegando algumas coisas por perto cada coisa, cada caminhão que você pegar e andar a dez metros é uma experiência que você vai adquirir se um dia você for com alguém viajar pare, tiver bastante TV a tempo pare num posto e vá dar umas ré umas manobradas para cá um zelo para a esquerda um zelo para a direita acha um lugar bem bacana no posto assim e vai dando uma umas treinadas ali é o jeito não adianta você ir lá na autoescola tirar a carteira fazer aquela manobrazinha chocha e não ter experiência de estrada porque a carreta é o seguinte a carreta, bitrem, rodotrem tritrem, qualquer coisa primeira coisa que você tem que aprender coloque isso na cabeça e não esqueça você andar em linha reta para trás esquece manobra a manobra é segundo plano você vai num lugar se baliza num meio fio ou numa linha, alguma coisa e tenta andar reto 100, 200 metros esse é o princípio você conseguindo fazer isso sem entortar tudo a carreta você já está 70% ganho já de experiência vá numa linha de meio fio e tenta andar devagarinho para trás vai mexer para cá vai mexer para lá devagarinho tenta andar reto para trás depois você pega a noção de espaço de manobra princípio primeira coisa você tentar dar ré reto esse é o princípio básico da carreta ou do bitrem ou do trem do tri-trem do que for vai num lugar num alinhado e coloca ele reto e tenta praticar reto se você tem automóvel e tem aquela carretinha melhor ainda é o melhor carreteiro que sai é o cara que manobra aquelas carretinhas de quatro eixos que tem na área rural que tem trator cara, aquilo ali é um inferno para manobrar pense num troço ruim aquilo ali o cara que sai disso aí se torna o melhor carreteiro do mundo para manobra então se você tiver carretinho do teu carro ou do teu tio teu pai vai lá pega começa a manobrar é o princípio é o mesmo é só depois você pegar a noção de espaço mas o princípio é o mesmo vai manobrando pega pra cá pega pra lá e o pessoal que tem interesse aí pra ir ir pro truque mesmo não tem problema gente é caminhoneiro do mesmo jeito vai trabalhar do mesmo jeito se você tem aí um alguém a oportunidade de pegar um truque um 1113 um 318 ou qualquer outro caminhãozinho não tem problema portanto é você pegar a experiência na estrada comece com alguém vai com alguém o salário do teu de princípio não vai ser grandes coisas vai ser um salário mais ou menos mas você vai ter que pegar a experiência desse jeito não tem outra forma ninguém vai te largar um caminhão de 500 mil reais um milhão aí arriscando cliente arriscando família arriscando tudo e te jogar na estrada só por extrema necessidade tem empresa que ela prefere dar oportunidade pra quem tem carteira branca eu já fui uma vez no lugar nós estávamos um monte de gente lá o cara selecionou todo mundo só deixou eu e outro lá que nós não tínhamos muita experiência os outros tudo antigão os caras mandaram embora isso aí isso é puta velho isso aí vai me roubar então os caras mandaram embora então tem que pesquisar bastante contato com um contato com o outro e ir devagarinho não é chegar e querer já comer a cereja do bolo se é que é uma cereja do bolo não é isso se considera isso mas o princípio é isso aí humildade vai pegando um ônibus um micro ônibus um caminhão por perto vai fazer entrega pega um 3 quartos ali e vai aprendendo vai pegando as macetes de manobra de entrega dentro da cidade ou pro próximo ou viajinha perto da sua cidade é o melhor caminho pega um ônibus e ônibus é a carga mais perigosa que existe um dia me perguntaram esse dia perguntaram no vídeo qual que foi a carga mais perigosa que eu carreguei oi gente carrega gente é a pior carga que tem tá mas já trabalhei com ônibus rodoviário também com aquele doble blues lá que tem 4 eixos mandei bem também bacana é um aviãozão aqui lá então pessoal a dica é essa aí e ter paciência ter vontade e interesse correr atrás no começo é meio assim mas depois logo acerto fica a dica aí galera um abraço